Olá pessoal, nós estamos hoje gravando aqui na Cheia de Charme, a Cheia de Charme fica aqui na rua São Caetano no Braz, vestidos longos, maravilhosos, várias estampas, modelos diferentes, vários modelos diferentes, tem macacão longo, tem macacão plus size, vestido plus size, pessoal olha, os vestidos longos, todos, 35 reais, os longos, 35 reais, os plus size longos, 40 reais, ou seja, peças que são plus size, são 40 reais, ou vestido, ou macacão, são 40 reais, não sendo plus size, 35 reais, no atacado, pessoal, lembrando que esses valores são valores de atacado, eles tem várias estampas, tem vários modelos, peças super tendências, agora que está chegando o verão, então são estampas que são tendência do verão, ok? Então assim, eles enviam pelos correios, eles enviam por ônibus, por ônibus é acima de 10 peças variadas, pelos correios, acima de 12 peças variadas, então você, que quer fazer as suas compras, venha aqui na rua São Caetano, fazer as suas compras, ou São Caetano no Brás, fazer as suas compras, sigam eles no Instagram da loja, ou chamem eles pelo WhatsApp, eles enviam fotos pelo WhatsApp, eles atendem pelo WhatsApp, atendem pelo Instagram, ok pessoal? Então tem vários modelos, tem macacão, tem peças com bojo, tem conjunto, tem uma variedade de peças para você revender, para você ganhar dinheiro, são peças em viscolaicra, ótima viscolaicra, viscolaicra maravilhosa, então você chama a Cida no WhatsApp, chama o pessoal da loja aqui do Cheia de Charme, ok amores? Então vou passar o contato para vocês, da loja, que tem o Instagram, que tem o WhatsApp, que tem o endereço, para vocês fazerem as suas compras, sigam eles no Instagram, comente aqui nesse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal, ok amores? Então são R$ 25,00, vestidos curtos, são R$ 25,00, e os longos R$ 35,00, vestidos e macacões R$ 35,00, e os plussais, vestidos ou macacões R$ 40,00, lembrando que são esses valores no atacado, ok amores? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho